Diga meu filho, o que que houve? Então padre, ultimamente eu tô me sentindo estranho Durante a semana eu tô bem, mas quando chega a quinta, sexta Minha boca começa a dar uma coceira, uma sede danada Aham, sei Quando eu falo a palavra cerveja, você sente algo? Ai padre, a boca enche d'água Catuaba Ô, Deli Vodka, uísque Ui, eu gosto muito Tá repreendido em nome do senhor Você tá com santo do caboclo do papá com cachaça, irmão Zé recorde, tira isso de mim, padre Sai desse corpo, demônio alcoólatra Ai, que vontade de tomar um Pelos poderes de Grace, conçai agora Ai, eu já ouço o barulho da latinha abrindo Água mola e peda dura tanto bate até que é nóis Ui, eu não suporto mais, padre Não, seja forte Forte é meu pau, vai na frente que eu vou beber Amor, se eu com nós faço as coisas, você quer que eu consigo Ai, mãe, quando você disse que é louco, isso não funciona Amor, 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 amor Amor, espera, está arregochando a boca Ai, não, mãe, com a madura Papai Mamãe e papai? Mamãe e papai? Mãe e pai? Isso, isso, isso Minha mãe e meu pai? Eu tenho mãe e mãe Meu filhoso está vivo Nossa, Tony, você foi demais Foi minha primeira vez e gostei de ter sido com você Foi muito rápido, mas pegou bem forte É, por isso é importante usar proteção É, ainda bem que você trouxe algumas Eu nem sabia como colocar Amor Você é muito melhor nisso do que eu Não, você também foi boa Usou muito bem os quadrinhos algumas vezes Eu não pensei que fosse gostar tanto É, e depois que você começa é difícil parar Eu sei, estou... Mudou o tanto de gente mal encarada que tem aqui Vamos tentar me roubar, acerteza Ativar modo socorro, Deus Pulo da pulga, solto do javali Vou pular, não vou, não enganei o bobo na carga do...